Seguro o reggae no choreu Atenção, Sambuca, no som Chega aí, Sambuquinha Era um férias e a tua voz com cheiro, viu? Fis de brazo, viste brazo, viste brazo Tio, pref agora, viste brazo P meaning aí, vem, vem Vem senhora, vem Vem Vem坐, viva Não me esqueça, não me esqueça 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 Não me esqueça